O dia de finados para a Umbanda. O dia de finados, teve origem na antiga Galha, no território europeu. Era no dia 1º de novembro que eles celebravam a festa dos espíritos. Não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em seus lares, onde os médiums e videntes falavam com as almas dos que haviam partido. Eles acreditavam que os bosques e os pântanos eram povoados por espíritos errantes. Muitas casas de Umbanda costumam se homenagear a Ubaloe neste dia, pelo fato de que este orixá é o senhor da transmutação, da passagem e é o chefe da linha das almas. Contudo, Ubaloe tem seu dia próprio de homenagem na Umbanda que é no dia 17 de dezembro. Podemos e devemos rezar para pedir a Ubaloe que proteja, abençoe e encaminhe as almas. Portanto, para nós Umbandistas, dia 02 de novembro não é dia de luto e nem de tristeza. Não nos estimamos pela morte, mas sim celebramos a vida espiritual e o maravilhoso trabalho dos desencarnados em prol de seus irmãos sofredores. Como diz este lindo ponto, orai pelas almas do Rosário de Maria, orai pelas almas, ao meio-dia, orai pelas almas do Rosário de Maria. Almas da escuridão, almas de prisioneiros, almas que pedem salvação, almas de feiticeiros. Orai pelas almas do Rosário de Maria, orais pelas almas, ao meio-dia, orai pelas almas do Rosário de Maria, almas de São Miguel, almas tão inocentes, almas que pedem o céu, almas de penitentes. Saravá. Adorei as almas. Conselhos de preto velho. Axé.